Um feriado prolongado, marcado por infrações e acidentes graves nas rodovias federais. Na sexta-feira, ainda no início do feriadão, foi na BR-060, em Goiânia, que um motorista morreu depois de perder o controle, capotar e o carro parar em pé numa passarela do quilômetro 164. Eu era um amigão, sabe? Gente boa demais. Vizinho sempre, conheço muitos anos, muito tempo. Não tem muita coisa pra falar. Na BR-153, em Jaraguá, duas mulheres morreram no sábado. Uma terceira pessoa precisou ser levada para o Hospital Estadual de Jaraguá. A caminhonete das vítimas passava pelo Trevo Norte, que também dá acesso à GO-080, quando foi atingida por um caminhão. Uma pessoa morreu também no sábado num acidente em Montes Claros, a 270 quilômetros de Goiânia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro bateu numa carreta carregada com milho. O veículo não estava ultrapassando e, mesmo assim, teria invadido a pista contrária. Duas pessoas foram levadas para o hospital em Jussara, com ferimentos graves. Ainda na BR-153, mas na região norte do estado, em Oroaçu, uma família saiu da Serra da Mesa para a Goiânia. Entre os ocupantes do carro, um bebê no colo da mãe, no banco da frente. O irmão de cinco anos, no banco de trás, mas sem um assento de elevação. Além disso, foram encontradas outras irregularidades, como o parabrisas trincado, suspensão irregular e também o estepe desgastado. Na BR-060, em Rio Verde, um colombiano de 26 anos foi flagrado dirigindo bêbado. Ele conduzia a moto em zig-zag. Ao checar, o condutor, que nem tem habilitação, estava com o teor alcoólico dez vezes maior do que o permitido. Esse é o maior índice registrado nos últimos dez anos em rodovias federais que cortam o estado. O novo recorde de embriaguez, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O homem está preso na central de flagrantes da cidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.